É por algum motivo. Uma amizade que pode confundir. Ultimamente você parece o homem mais amargurado da face da Terra. Sabe de uma coisa? Devia falar com a Sônia. Sônia não está na conversa. Por que não pode perdoá-la, papai? Vamos mudar de assunto, por favor. Só de escutar o nome dessa senhora me irrito. Queria nunca ter conhecido. Queria nunca ter depositado a minha confiança nela. Mesmo que você negue. Eu sei que você a ama. Bem, vocês devem estar cansados. Me desculpem. Muito obrigado pelo jantar. Boa noite. Boa noite. Quando é que vai acabar o castigo de ficar trabalhando com você, hein, pai? Quando me devolver o que investi em você. E vai estar para a universidade e vai estudar alguma coisa útil. Que diferença isso faz? Você tem muita grana no exterior, não tem? Nesse dinheiro ninguém toca e você sabe. Eu hoje almocei com o Sandro. O sujeito me convidou para almoçar e, na verdade, eu não esperava. Ele é mesmo uma pessoa com classe. Para mim, para mim também parece gente boa. O que é que ele faz na vida? O Sandro é consultor financeiro. Consultor? É, ele se deu bem. Vê se você também estuda isso. Tá, tá. Consultor financeiro. Esse sujeito deve ter ganho de dinheiro. A alma não voltou para ele só por causa dos filhos. Eu não gosto de ver meu pai tão triste. É, eu espero que com o tempo ele possa superar e esquecer a Sônia de vez. Ele sofreu muito com aquela história daquele passado. O que eu achei estranho foi... Foi a sua avó. Eu também. Mas se ela aceitou essa amizade foi por algum motivo. A única coisa que eu posso dizer é que... O Leôncio não quer nem o dinheiro, nem a posição da sua avó. Não, não é disso. Eu o conheço há muito tempo. Ah, já chega de conversa, fiada. Eu vou dormir e você deve fazer o mesmo. Ah, bom. Boa noite, Marco. Boa noite, céu. Que milagre, seu Nicolau. O que vai querer? Uma cerveja bem gelada, Fausto. Você está bem? Vou ficar assim que você me deixar sozinho para eu beber tranquilamente. Nicolau, eu queria que... Sônia, você e eu não temos mais nada a conversar. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Ainda te amo e... Sofro muito com a sua atitude. O que é o que está dizendo? Onde está a Bruna? Do pronto-socorro de Formosinho. Me disseram que o estado é muito grave. E o Dr. Zambrano já sabe? Eu estou tentando localizá-lo. Mas eu ainda não consegui entrar em contato com ele. Continue insistindo, por favor. Obrigada. O que aconteceu? A Bruna sofreu um acidente, Marco. Ela está morrendo. O quê? A Bruna está no pronto-socorro de Formosinho. Vamos até lá. Não. Eu preciso avisar ao meu pai e à vovó Paz. Tudo bem. Eu vou pedir ao motorista para ir buscá-los. E eu vou te esperar no carro. A lesão cerebral é muito grave. Formou o coágulo no cérebro. Temos que operar imediatamente. Está na sala de cirurgia, senhora. O Dr. Barroso está operando. Por favor, tem que esperar. O estado é muito grave. Não vou mentir. As probabilidades de sobreviver são muito poucas. Não. Calma, seu. Não, Marco. Calma, seu. Tenha calma, por favor. Doutor. Salve a minha irmã. Por favor. Tem que salvá-la. Por favor. Vamos tentar. Ai, senhor, que bom que chegou. O que foi, Penha? Ai, a dona Bruna está no pronto-socorro de Formosinho. Sofreu um acidente na estrada. Ai, dona Paz já está descendo. O motorista do seu marco está esperando. Doutor, não sabe que angústia. Tentei ligar para sua casa, mas nada. Então eu preferi vir. Sim, sim, mas o que foi? É por causa da sua esposa. Sofreu um acidente e está em estado grave no pronto-socorro de Formosinho. Como? Não pode ser. Meu Deus, que tragédia. Eu juizei a dona Maria do Céu. Tá, eu já vou pra lá. Mamãe, eu te ligo depois. Sim, sim, filho. Se cuida. Conhece essa, dona Delight. Tomara que você morra, Bruna. Papai. O doutor Barroso disse que pode ter sequelas graves. Olha, não é pra pensar nisso agora, filha. E o Sérgio? Cadê o Sérgio? Está falando com o doutor Barroso. Já viu o coágulo? Sim. Sim, se formou na região subdural. Isso mesmo. O senhor compreende que fizemos o que tinha que ser feito. Se tivéssemos tomado outras medidas, sua esposa não estaria viva. Bom, eu quero que faça os exames necessários logo que minha esposa acordar. É, já temos tudo planejado, doutor Zambrano. Obrigada por me deixar vê-la, doutor. Mas só por alguns minutos. Com licença. Bruna. Minha boneca. Está escutando? Sou eu, céu. Todos nós estamos muito preocupados. Os médicos dizem que você está melhor. Mas você tem que fazer um esforço e se recuperar. Eu quero ver você feliz, realizada ao lado do homem que você ama. Cercada de crianças. Não sabe quantas coisas lindas esperam por você, Bruna. Você tem que ficar boa. Você está bem, Sérgio? Não, 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 senhora. Não estou bem. Bruna está se recuperando. É, mas pode acordar e... Não, Deus não pode permitir essa injustiça. Eu sou o único culpado. Eu que não pude dar a Bruna uma família. E o carinho que ela precisa. Sérgio, Sérgio, por favor. Eu queria poder me apaixonar por ela, Dona Paz, mas eu não posso. Eu posso. Olha, não se atormente, ouviu, Sérgio? Alô. Sérgio e o filho, o que aconteceu? Bruna está na terapia intensiva. E já está fora de perigo? Já, mas... Temos que esperar para ver como reage. O pior já passou. Por favor, não deixe de me ligar. E manda um beijo para Bruna por mim, sim? Obrigado. Obrigado, mamãe. Tomara que morra de uma vez. Bruna, graças a Deus. Como se sente? Mal. Você vai ficar bem. Eu prometo. Me deixa morrer, céu. Me deixa morrer. Bruna. Eu não quero mais viver. Não. Não, não diga isso. É que... É que eu nunca vou poder ser mãe. Bruna, por que está dizendo que não pode ser mãe? Eu sei. Olha, você sofreu uma operação muito delicada e não está sabendo o que diz. Ela está reagindo, doutor. Ah, que bom. É um bom sinal. Se me permite, eu vou examiná-la. Claro, doutor. E como está, Bruna? Acabou de dizer umas palavras. Bendito seja Deus. Chegou muito mal e tivemos que operar lá de emergência. Nós vamos fazer alguns exames para ver se tudo corre bem. Não, 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 não. Fique tranquila. Fique tranquila. Tem algumas fraturas. E não são tão graves. Mas no momento não pode se mexer. Tudo vai acabar bem. Nada mais vai poder ficar bem, doutor. Ainda precisa fazer vários exames, mas até agora vai tudo bem. Foi um bom sinal a paciente ter se lembrado do acidente. Obrigado, doutor. Com licença. Até logo, doutor. Pelo menos ela está fora de perigo. Vou ver a Bruna. O que você tem, Cel? Não ouviu o que o doutor disse? A Bruna vai ficar boa. É, graças a Deus. Quer alguma coisa? Eu quero. Um café vai bem. Vamos à cantina? Não, é melhor vocês irem. Vem comigo? Sim. Mamãe? Não, eu vou ficar com a Cel. Podem ir vocês. Está bem. Vamos. Vamos. O que você tem? Povapaz, a Bruna me disse uma coisa muito estranha mesmo. O que ela disse? Que nunca vai poder ser mãe. Que não pode ter filhos. Como? Você vai ficar boa. Está bem? Não pode ser. Então já tem os resultados. Vovó, do que está falando? Bruna me pediu para vir com ela, formosinho. Fazer uns exames. Ai, você sabe o quanto ela deseja ter um filho. Então, será que já deram os resultados? Não sei, não sei. Talvez por isso tenha dito que não pode ser mãe. Tenho o telefone do médico. Tenho sim. Espere, deve estar aqui mesmo. Não chore, Bruna. O médico disse que você vai se recuperar. Fica tranquila. Tudo vai se solucionar. Não, não, não. Claro que sim, Bruna. Você vai se recuperar. E as coisas vão ser como antes. É, esse acidente vai ser só um sonho ruim. Claro que não. As coisas nunca vão ser como antes. Não, não diga isso, Bruna. Graças a Deus, o acidente não teve maiores consequências. Você vai ficar bem mais rápido do que imagina. Bruna, Bruna, por que está chorando? Me deixa. Me deixa, por favor. O médico disse que os exames que ela fez revelaram um problema nas trompas. Ele mesmo entregou os resultados à Bruna. Coitadinha. E foi sozinha enfrentar isso? Que golpe tão duro. A Bruna deseja um filho com toda a alma. Eu imagino que angústia. Temos que animá-la, vovó pais. Ela tem que superar isso. Filha. Filha, que bom que está acordada. Vou deixar você com ela um momento, mamãe. Eu volto logo, filha. Filha, falei com o doutor Brandão. Ele contou sobre o seu problema. Por que você não me esperou para ir com você, Bruna? Nunca vou poder dar um filho para o Sérgio, papapá. Nunca. Bruna, não se martirize assim. Lembre-se que o importante agora é que você se recupere. Quando você estiver bem, você pode tentar uma operação. Nem tudo está perdido, filha. Para mim está. Para mim está. O doutor Brandão me disse que existe a possibilidade de que com essa operação... Por favor, vovó pais. Eu quero dormir. Agora só quero dormir. Bom dia, Bruna. Como se sente? Estou melhor. Sérgio, eu quero falar com você. Precisa de alguma coisa? Sérgio, o nosso casamento foi um erro. Quero devolver sua liberdade. Quero me divorciar de você. Sérgio, eu não sei o que há com a Bruna. Está muito alterada. Por que diz isso? Não para de chorar e me disse que... O quê? O que ela disse? Que me daria liberdade. Que esse de você é de mim. Disse que ela nunca poderá me dar uma família. Sérgio, a Bruna se consultou com o ginecologista. Desejava ter um filho. Se submeteu a alguns exames. E de acordo com os resultados que lhe deram, a Bruna dificilmente poderá ser mãe. Alô? Sim, doutor. Que notícias tem da Miranda? Que pena. Mas tem que insistir, porque tenho certeza que está em São Carlos. René Figueira disse que não a viu? Bom, de qualquer forma, tem que vigiar. Sim, sim, obrigado. Não a encontraram? Não. Mas eu tenho certeza que ela não saiu de São Carlos. Mas não é possível. Por que a Bruna nunca me disse nada? Queria te dar a surpresa de um filho, Sérgio. Queria ficar grávida de qualquer maneira. Devia me informar, dona Paz. Me pediu que fosse um segredo entre nós duas. Nunca pensei que viria sozinha buscar os resultados. A notícia alterou. É, mas essa obsessão para ter um filho podia ter lhe custado a vida. Eu não entendo por que ela deseja tanto. Você não entende? Realmente não entende? Você a obrigou a isso, Sérgio? Eu? Eu jamais exigi um filho. Não, nem precisava. Sua indiferença fez desejar um filho para ganhar o seu carinho. Ela precisava sentir que você a amava. Que você se importava. Coitadinha. Deve ter pensado que com um filho poderia ganhar um pouquinho da sua atenção. Mas eu nunca lhe... Por favor, Sérgio. Faça agora o que você não fez nesse tempo. Você tem que dizer a ela que a ama. Que precisa dela. Que não importa se ela pode ser mãe ou não. Compense o desespero da Bruna por ter um filho com o seu afeto. Eu estou implorando. Ai, tomara que o Sérgio reaja com as suas palavras, Sérgio. Tomara. Você devia ter morrido, desgraçada. Não me faça mal, por favor. Não me faça mal. Não. Não, saia daqui. Saia daqui. Senhor, o que foi? Por que esse grito? Não, nada. 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 Bruna disse ao Sérgio que queria dar o divórcio. Sério? É. Disse que ela nunca poderá fazê-lo feliz. Que não poderá dar uma família, filhos. E o Sérgio como reagiu? Se surpreendeu muito. Eu exigi que ele se comportasse à altura. Ele não deve deixá-la por nenhum motivo. Nada deve dar com o fato dela poder ser mãe. Eu fiz ele entender que a única coisa que importa a ela é o carinho dele. Ele deve aprender a amá-la. Qual é o problema? Por que está me olhando assim? Não, não. Não é nada. Quem sabe... O que você está pensando? Eu conheço você. Como se eu não soubesse o que você está pensando. Mas eu juro que eu não quero que... Que o Sérgio deixe a Bruna. Muito menos agora. Que ela mais precisa dele. Tá bom, tá bom. Não fique zangada. Eu não disse nada. Quero avisar que esses trabalhos... Algumas vezes se revertem contra a pessoa que mandou fazê-los. Olha, você não poderá escapar de mim. Não! Olha, não poderá escapar de mim. Não! 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 Não poderá escapar de mim. Não! Não! O que está acontecendo comigo? Bom dia, Bruna. Eu tenho boas notícias. Acabei de ver os seus exames. Está tudo correndo perfeitamente bem. Hoje mesmo vai poder ir para um quarto. O que foi, Bruna? Não ficou contente? A única coisa que importa é o que eu disse ontem. Bruna, por favor, fale sobre isso. Agora não é o momento. É sim, Sérgio. Eu quero o divórcio. É por causa do que aquele ginecologista disse. Sua avó me contou tudo. Sim. Bruna, deve ter muitas maneiras de corrigir o seu problema. Podemos procurar um especialista, podemos... Você não entende que eu tenho as trompas bloqueadas? Que eu nunca vou poder ser mãe? Mesmo que fosse assim, Bruna. Tem operações que podem solucionar o seu problema. Veremos o que se pode fazer. Isso não é justo. Eu não posso fazer você feliz. E não permitir que você fosse feliz com o céu. Não fale mais disso, Bruna. Não adianta nada. Eu tenho que reconhecer que eu destruí a vida de vocês. Precisava deste golpe para perceber a verdade. Eu sou a culpada de tudo, Sérgio. Mudei a sua vida, da minha irmã. Eu a obriguei a se casar com alguém que ela não queria. Não está em tempo de acabarmos com essa farsa. Os planos continuam de pé, Alessandra. Quero me casar com você o quanto antes. O advogado está fazendo o que pode para conseguir uma permissão... e celebrar o casamento o quanto antes. O mais rápido possível. Não. Não, Lázaro. Não posso me casar com você. Mas por que não? Já não me ama mais? Não, não é isso. Eu te amo com toda a minha alma. Então. Mas não posso condenar você a viver casado com uma mulher que está na prisão. Não. Não. Definitivamente não. Não diga isso, por favor. Olha, as coisas aconteceram assim. Você não é a única responsável. Sim, eu sou. Eu provoquei você. Eu esqueci o carinho da minha irmã. Eu a traí quando me entreguei a você. Me deixem reparar os erros que eu cometi. Não é o momento para falar de divórcio agora. Isso nós discutiremos depois. Com mais calma. Agora a única coisa que me importa é que você se recupere. Você não acredita, não é? Você não vê que o meu único desejo é te deixar em liberdade? Não quero mais falar desse assunto. Vou avisar a sua família que você está muito melhor. Não há mais futuro para nós, Lázaro. Se eu tivesse ficado livre, as coisas seriam diferentes. Mas assim... Não diga isso, Alessandra. Você pode encontrar alguém com quem compartilhar sua vida. Que viaje com você, que o espere à noite e pergunte como foi seu dia de trabalho. Que se despeça com um sorriso a cada manhã. Alessandra, em todos esses anos, só você esteve em meu pensamento. Por que acha que eu vou procurar outra mulher? Não, Alessandra. Eu amo você. Entenda. Não importa se está aqui ou em outro lugar. Lázaro, daqui não posso ser sua companheira. Alessandra, por favor. Vamos unir nossas vidas como tinham se planejado. Não deixe que nada se separe. Não, não posso, Lázaro. Não posso condená-lo à solidão. Me desculpe. Não, Alessandra, escute. Não chore, Bruna. Eu garanto que poderão achar uma solução para que você possa ser mãe. Hoje em dia, a ciência avançou muito e... Não, papai. Eu nunca vou poder ter um filho. Esse é o meu castigo. Mas por que está dizendo isso? Porque eu mereço um castigo por ter roubado o amor da céu. O que você está dizendo? Do que está falando? Eu tirei a felicidade da céu, papai. Eu briguei para que o Cerso fosse meu. Eu roubei ele da minha irmã. Mas por que está dizendo isso, Bruna? Céu deixou de amar o Cerso. Não, isso não é verdade. Ela desistiu dele por mim. A mulher com quem o Cerso enganou a minha irmã... Era eu.